e fala pessoal beleza vou fazer um exercício aqui com vocês esse exercício na verdade ele caiu no concurso tá para a área de topografia EA GS 2024 que acho que eu estou mostrando aí tá e essa questão é a seguinte é envolve conceitos aí de azimuth tá gente olha só tem que botar na cabeça seguinte azimuth rum é muito básico mas todo concurso tem tá na área de topografia vai cair rumo e azimuth então às vezes você fala não dá atenção devido não tá com com afiado aí nessa questão de rumo e azimuth por conta às vezes de uma questão você acaba não não passando tá certo é então aprende aí o básico né então dada planilha seguir calcule o ângulo interno no vértice m1 e assinar a alternativa com a resposta correta tá então primeira coisa que eu aconselho tá a vocês a fazer é o desenho tá então antes disso você tem que saber que que azimuth né o azimuth é o ângulo que o alinhamento forma com a direção do norte ele varia de 0 a 360 graus no sentido horário então você tem que tá com isso na cabeça certo e aí olha só quando você tiver estudando você faz você tem que fazer os desenhozinhos com o croquisinho representando a situação então e 0 olha só estação é zero eu viso m1 depois do m1 eu viso m2 do m2 olha só tá voltando no exército é um polígono fechado tá certo porque volta e aí eu vou fazer o seguinte eu vou colocar aqui é vou mudar a cor aqui da no caso eu vou colocar o pontinho aqui ó e 1 e 0 e 00 vou indicar a direção do norte tá eu indiquei a direção do norte tão longo que eu me diga que em relação a essa direção e o alinhamento vai se chamar de ângulo azimutal o azimut ele fala o seguinte tem 52 graus olha só então para cá 90 52 para cá então aqui eu vou ter o que o m1 tá vou fazer essa representação aqui também do norte paralelo aqui na topografia porque considera aí a restrição do campo topográfico da área de abrangência pequena e considera o paralelismo e das direções do norte tá expressão na convergência dos meridianos a calculo é depois do m1 eu viso m2 qual que é o azimut aqui 90 tá para cá olha só eu vou colocar para cá então tá aqui ó e opa deixa eu colocar para cá aqui ó e aqui ó bom então esse aqui é o m2 vou indicar aqui o norte direção do norte direção do norte tá do m2 para o e 0 e só 267 graus tá então aqui ele é só 270 em 67 graus ele dá para cá o opa deixa eu voltar aqui que eu colocar um pouquinho para para cima né só aqui ó e aqui ó e aqui ó e o m2 e isso a direção do norte vou m2 visa aqui opa o e 0 tá tá eu tenho este ângulo e eu tenho este ângulo aqui ó então este é o azimut de m2 para o e 0 e este daqui é o azimut do m1 o azimut do m1 para o m2 e este daqui é o azimut do e 0 e para o m1 tá então os azimuts aqui olha só representados e representados fornecidos são esse e pude desenhar aqui o meu polígono agora que ele tá querendo ele tá querendo este ângulo daqui olha só ele tá querendo este ângulo que é o ângulo interno no vértice m1 tá então ele quer este ângulo aqui e como que eu determina este ângulo Ah tá veja se eu fizer olha só e é se eu prolongar aqui opa se eu prolongar graficamente aqui eu vou prolongar esse alinhamento tá e 0 e 1 e vou colocar o que ela só esse de múltiplo aqui ó é o azimut do e 0 e para o m1 e se ele somar olha só 180 graus então azimut de 0 para m1 mais 180 graus é o azimut a ré do alinhamento e 0 e m1 então azimut de do m1 para o e 0 e 0 aqui vale o que 52 graus opa 52 graus graus 47 minutos e 31 segundos mais 180 graus tá certo agora olha só se eu fizer bom então este azimut aqui ó que é o azimut de m1 para m2 que é o azimut a ré do alinhamento e 0 e m1 tá vou até pegar aqui ó azimut de m1 para o e 0 se eu fizer este azimut aqui olha só menos o azimut de m1 para o m2 vai me dar esse ângulo interno aqui ó alfa m1 tá então outro azimut que eu tenho já tem que é o m1 para o m2 que vale quanto 132 graus 29 minutos e 19 segundos fazendo essa conta aqui gente a gente tem o que 180 graus tá é uma 280 graus mais 52 graus 47 minutos 31 segundos são daqui e 232 e 232 e 232 graus 47 minutos e 31 segundos então olha o azimut de m1 para e 0 menos azimut de m1 para m2 dá o ângulo interno então alfa interno aqui olha só m1 vai ser igual o azimut de m1 para o e 0 menos que é esse ângulo aqui menos o azimut do m1 para o m2 então olha só 232 graus 47 minutos e 31 segundos menos 132 graus 29 minutos e 19 segundos vai ser igual a 100 graus 18 minutos e 12 segundos bom então esse ângulo aqui que a gente encontrou ele é igual o que era só e ao presente que disponível na letra a aqui como é um concurso vocês vão ter que praticar aqui olha só fazer essas contas manualmente sem uso da calculadora então tem que praticar certo uma outra forma só de fazer isso daqui sem ser graficar aqui sem ser graficamente você vai fazer o seguinte eu quero o alfa 1 a alfa m1 você que é igual que considerando aí sempre ré estação vante você tem que o e 0 o alfa m1 e o m2 é uma outra forma de fazer isso aqui é o ângulo que eu vou encontrar é um ângulo horário olha só ângulo horário com origem na ré qual ângulo seria o ângulo externo olha só seria o ângulo externo mas encontrando o ângulo externo eu acho o ângulo interno tá certo vai ser o que sempre olha só o azimuth da ida menos o azimuth da volta então alfa externo em m1 vai ser o que o azimuth de m1 para m2 menos o azimuth de m1 para e 0 olha só então aqui o azimuth de m1 para m2 e detalhe olha só se isso daqui for menor que 0 você tem que somar 360 graus tá para achar o ângulo externo então azimuth de m1 externo vai ser igual que 132 graus 29 minutos 19 segundos menos o que o azimuth de e 0 de de m1 que é esse aqui para o e 0 que a gente encontrou aqui do 232 graus 47 minutos e 31 segundos tá então fazendo essas contas vai ser menos 100 graus e 31 segundos vai ser menos 100 graus 18 minutos e 12 segundos né que é a nossa resposta se eu somar 360 graus dá o que 259 graus dá o que 259 graus então somar o externo de m1 vai ser igual 259 graus 259 graus 41 minutos e 48 segundos então este ângulo aqui ó que a gente encontrou horário olha só vou até fazer mais externo aqui ó esse daqui ó origem na ré e vem até aqui olha só vou passar por esses elementos até aqui ó até aqui ó tá esse é o alfa externo m1 agora olha só se eu fizer 360 graus menos esse ângulo externo eu acho interno tá então alfa interno de m1 vai ser igual 360 graus menos 259 graus menos 259 graus 41 minutos e 48 segundos tá que vai ser igual a 100 graus 18 minutos e 12 segundos tá certo então isso aqui a gente faz eu só não preciso de ficar fazendo é a parte gráfica que você consegue visualizar aqui tranquilamente basta fazer olha só e m1 e você tem que fazer o seguinte no m1 que era o ângulo no m1 o ângulo é horário então vou fazer ré estação ré e vante então ré estação vante azimuth aí você coloca aqui ó ré estação vante aí você vai falar que o ângulo é o que o azimuth azimuth da ida no caso m1 e m2 menos azimuth da volta a partir do vértice ou seja o azimuth avante menos azimuth a ré ou seja de m1 para avante e de m1 para ré tá certo e se essa diferença aqui for menor que zero você tem que somar 360 graus e vai retornar sempre o ângulo horário beleza pessoal então era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo não esquecer de compartilhar com seus colegas se inscrever no canal de uma força aí para mim também tá certo um abraço até mais brigado